Música 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 Conseguiu essa porta de carro? Entretanto, passou por alguém Mataram,اطaram Mataram a agenda dele Ai o gosto da moça difícil de ir Agora. É ounedinho, vamos lá tujará. Vamos lá aí. O que é ele? Eu acho que é aqui só um pouco mais. Ah, me tá olhando o local, me tá começando Eu tô subindo Ai, tá ali na frente Ah, vou copar um cabelo Um這二 Vai pegar alguém, né? Calma o couro! Não dá bem de fora! Calma o couro! 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 e aí o menino não chora não chora bebê agora o céu tá nela acabe com a rata bem menina e aí o o o o o que eu estou falando? E aí 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 Obrigado.